Eu preciso de muita concentração, eu preciso de uma concentração em casa primeiro, gosto quando entendo o personagem, o figurino dele, gosto de sair de casa com uma roupa parecida com o personagem, e lá eu ponho o figurino, gosto dessa imersão sempre, dessa concentração, eu faço diários dos personagens com referências das máscaras sociais que cada personagem tem, referências plausíveis mesmo, existentes, faço um diário com recortes de imagens, vou para a revista, vou para a série, vou para o YouTube pesquisar sobre o universo do personagem, converso com ele o tempo inteiro, empresto minhas ferramentas para ele, para ele, e já saio de casa nele aqui, me comunicando com ele, é claro, quando vem o figurino, vem aquela atmosfera, aquele lugar que o personagem vive, aí ele vem mesmo, aí ele fica, eu fico com ele, gosto disso, preciso disso também para acreditar em mim, então o meu primeiro público sou eu, meu primeiro crítico sou eu, então eu preciso dessa concentração, dessa solidão, sabe, para eu poder trabalhar.